Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Gostaria de falar hoje sobre o arrependimento da ex-presidente, da petista Dilma Rousseff. Ela está arrependida, e eu vou dizer porquê. Mas antes, você se inscreve no canal? Antes, você deixa aí o seu gostei? E também multiplica as nossas visualizações junto aos seus amigos, aos seus familiares? Tá bom? Não esquece disso, de deixar o seu gostei, se inscrever e ativar notificações. Principalmente de compartilhar os nossos vídeos, para que a gente possa pontuar melhor no YouTube. Eu queria também agradecer a todos os nossos inscritos, porque nós já temos aí quase 15 mil inscritos aqui no canal. São oito meses, menos de oito meses. Estamos há sete meses e quinze dias, mais ou menos, e nós já temos cerca de 15 mil inscritos. Valendo a ressalva de que o nosso canal, antes, era utilizado única e exclusivamente para a constituição de um acervo de vídeos, de reportagens. Não tinha esse caráter que nós temos hoje, de participar das discussões sobre liberdade de imprensa, sobre política nacional, sobre desenvolvimento regional e, principalmente, sobre a questão administrativa nos estados e municípios do Brasil. Vamos ao tema do nosso vídeo? Dilma arrependida. Eu deveria ter sido candidata pelo Piauí. Candidata ao Senado da República, porque ela foi por Minas Gerais, ela podia ter escolhido qualquer estado. Na condição de presidente da República, a pessoa pode escolher o estado que quiser. Mas a Dilma, de tão arrogante que era, achava que se elegeria brincando. Ela acreditou naquela falsa pesquisa do Ibope, do Vox Populi, dos institutos amiguinhos, do ex, do rei deposto, do tirano deposto, Lula, que é o seu patrono. Ela acreditou. Quer dizer, ela não acha que tenha a eleição sido comprada, ou suas eleições e a do próprio mestre, entre aspas, tenham sido compradas. Com a falência do Brasil que nós estamos vivendo hoje. O caos a que se referiu o Luciano Huck foi provocado por Lula, Dilma, Temer e pelo próprio segundo presidente Bolsonaro. Mas a Dilma encontrou o governador do Piauí, o senhor Wellington Dias, em Curitiba. Manifestações inúmeras lá sobre Lula livre, Lula livre, Lula livre. Aí, resultado. Com essa história de Lula livre, eu queria ter sido candidata pelo Piauí. Eu deveria ter sido candidata pelo Piauí. Porque aí você juntava a sua força com a minha, porque lá no Piauí nós somos imbatíveis. Lá no Nordeste, o PT é indestrutível. E hoje eu seria senadora da República, seria uma voz no Senado. E poderia estar aparecendo mais, dando entrevistas, ao invés de estar sendo ironizada pelos arautos do subdesenvolvimento do Brasil. No Senado, se foi mesmo isso que ela disse, ou se a fonte que me passou a informação ilustrou as palavras da ex-presidente. Porque arautos do subdesenvolvimento não combina com a Dilma. Em todo caso, eu estou transmitindo aqui do jeito que recebi a informação, essa reclamação dela. Mas ela também disse que não poderia ter sido candidata pelo Piauí por conta da presença na chapa majoritária de Wellington Dias, do senador Ciro Nogueira, e também na chapa proporcional da deputada Iracema, porque ela acha que fez muito pelo Ciro, que o Ciro hoje é senador da República por causa do Lula, e o Ciro traiu o compromisso que eles tinham. Inclusive, o compromisso, eu imagino que não tenha sido apenas compromisso republicano. Compromissos de aliciamento seria este o outro compromisso, que teriam os compromissos. Ela falou que um compromisso seria apoiar a Dilma contra o impeachment. E o segundo, no caso, aliciar outros membros do parlamento para fazer o mesmo? É um questionamento. Então está aí colocado o que foi que nos passaram, num desses movimentos Lula Livre, lá de Curitiba, que o inverno não perdoou. Todo mundo saiu da frente da carceragem da Polícia Federal, da sede da Polícia Federal, por causa do inverno. Estava todo mundo acampado, o inverno botou todo mundo para fora. Por causa do inverno, todos se foram, inclusive deixaram lá o Lula só. Hoje não é mais Lula Livre, hoje é Lula só. E teve um deputado até do PSOL, que é da ala esquerdista do Brasil, né? Dizendo, olha, Luiz Ladrão, deve ser o Lula, né? É isso aí, pessoal. Dilma arrependida, que deveria ter sido candidata pelo Piauí. Será que o Piauí daria um mandato a Dilma Rousseff? Será que ela não também se enganaria e seria repudiada pelo eleitor piauiense? Bom, vamos para frente, né? Talvez a Dilma decida em outro momento vir para o Piauí. Mas hoje talvez já seja tarde. Eu não sei se a lei eleitoral permite, porque já tem passado mais tempo do que os prazos previstos em lei. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve, ative as notificações no sino e vamos para adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.